Jardim dos Jequitibás, terrenos a partir de 200 metros quadrados, com uma pequena entrada e financiamento em até 180 meses. Jardim dos Jequitibás, vendas, fone 3495-1555. Ah, se a Wiener jogasse sempre assim. Com certeza a vaga para o campeonato sul-americano viria com tranquilidade. Pela primeira vez, anou contra a equipe que ajudou a afundar. A confiança era tão grande na vitória da Wiener. O Kong literalmente estava com a macaca. A torcida pânico do São José também marcou presença. Desde o início, a Wiener mostrou a que veio. Wagner aproveitou a chance lhe dada por Demetrios. O São José tinha bons gatilhos, como o Jefferson William. David Jackson é perfeito. O dominicano Quesada também. Veja que linda a troca de passes, até a cesta de Ronald Ramon. Outra de Vagria. E tempo pedido pelo técnico Zanon. No placar, sete pontos de vantagem. David Jackson rompe a defesa. Cesta e falta. Pajé entra no São José e faz essa linda jogada individual. Mas ninguém parava o americano da Wiener. Vindo o primeiro quarto, 28 a 19. A Wiener volta com Hélio e Renato Lamas para o segundo quarto. Assistência de Hélio, sexta de Bruno Fiorotto. Quesada mantinha as esperanças do time joseense. Só que Hélio estava inspirado até demais. Bruno Fiorotto enlouquece a torcida. Sexta e falta. Na arquibancada, o ídolo é ovacionado. Lá o acerta do perímetro. Fiorotto dominava o garrafão. Fim do primeiro tempo, 47 a 33 para os donos da casa. Fiorotto estava mesmo impossível. A artilharia da Wiener continuava pesada. Wagner faz bonito no gancho. E olha que a Wiener continua sem Guilherme Teichmann, que está lesionado. O São José tenta apertar no terceiro quarto. Só que o capitão Renato Lamas não deixa. Fim do terceiro quarto e o Wiener tranquila no placar. A jogada mais linda da partida é essa de Hélio. Veja de novo como ele engana toda a marcação. Renato Lamas sela a vitória do perímetro. Deu tempo ainda desta grande jogada em equipe. O ginásio vai à loucura com a vitória. Fim do jogo, Wiener 81. São José, 73. O jogo foi bom para a gente. A gente saiu sabendo que tem que jogar defesa. Nossa defesa realmente é que dá o jogo. Aí a gente saiu bem, marcou bem. Especialmente no Fissada, que sabe que é um cara que está jogando bem nos últimos jogos. Acho que o time jogou bem. A bola rodou bem na ofensiva também. Você falou da defesa, só que o ataque do time de Limeira funcionou muito bem. Principalmente nos dois primeiros quartos, que a equipe praticamente marcou 50 pontos e abriu uma vantagem aí. E depois nos dois quartos sinais soube administrar o jogo. Realmente o nosso time joga bem na ofensiva, mas a gente joga bem na defesa. Então isso que acontece assim, foram 30 e poucos pontos no primeiro tempo. Aí a gente pôs sair na ofensiva mente e passar a bola. Ramon, um fato curioso da partida de hoje foi você enfrentar um compatriota, né? O que é Sada de São José, que também é da Dominicana. Como que é ver o basquete dominicano se expandindo pelo mundo todo? E aqui no Brasil, especialmente com você, né? Ah, eu fico muito orgulhoso, né? A gente poder sair do país e ensinar para todo mundo que a República Dominicana também tem jogadores que jogam bem. Acho que é bom para o nosso país, para a gente também. Acho que fico muito orgulhoso. Esse confronto com o Zanon, para mim não tem. Eu respeito muito o Zanon. Agradeço ele pela oportunidade também e da maneira que ele me recebeu quando eu cheguei aqui em Nimeira. Então esse confronto não tem. O que tem é um confronto direto de equipe, onde as duas equipes estão ali com uma margem e uma distância pequena de vitórias e derrotas. Então esse confronto sim é importante para colocar o adversário mais para trás e a gente ali respirando entre os quatro primeiros. Então acho que esse confronto sim. Então a equipe entrou super focada no que tinha que fazer. Tivemos o comando do jogo praticamente o jogo inteiro e isso deu uma confiança para a equipe. E nós dominamos o jogo praticamente, né? Sempre tivemos na frente e isso mostra também o empenho que os jogadores tiveram nessa vitória. Os classificados da Gazeta de Limeira são assim, rápidos e eficientes. Ligue 3404-3700. Mais comodidades pela internet.